O que é que fazes esta noite? Não te faço nada O que é que fazes esta noite? Queres sair para namorar? Meu telefone responde Se ir a que já tens outro lugar O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? Tenho saudades de te amar E bailar contigo pela noite e fora Ai, 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 ai O que é que fazes esta noite? Sem contar as horas Vão diz-me a quê? Ai, 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 ai Ir para não dar a moer os teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes esta noite? O que é que fazes esta noite? O que é que fazes esta noite? Uma vez, por favor Virou! As palhinhas, meninas O que é que fazes palhinhas? Bora! Bora, bora! Passa o barulho! De bailar contigo pela noite e fora Ai, 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 ai Dá-te um beijo lindo Sem contar as horas Ai, 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 ai E de madrugada Poder nos teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes, o que é que fazes? Responda-me uma vez, por favor O que é que fazes esta noite? Bora! Queres sair para namorar? Ai, 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 ai Deu o telefone para responder Será que já tens outro bar? O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? Tenho saudades de te amar O que é que fazes esta noite? Avalho!